Kalimba Soz Foeras IDM Stars Sempre à procura de esbarra O novo xerife rango Alan Tu A dona fechou A ganeuona zaná E a mala é paxou Muguei meras zaná A unenelani Ui ramo no guerra ruela Que no ui vani Ne balemo da su Quer me atrofiar Quer me envenenar Quer me mafiar Não vais conseguir Quer me atrofiar Quer me envenenar Quer me mafiar Não vais conseguir Mas sabe porquê? Não sei, vive nada Baby, eu sou o próprio rango Rango, 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 rango A dona fechou, a que não é uma sana Estou de olho E a mala é paixou, muito e mais resana Vou usar minhas lendas A unha nelani, era menor que era roela Desculpa, desculpa senhora Com o Ivani, nebala é muito azul Cuidado Quer me atrofiar, oi, oi, oi Quer me envenenar, oi, oi, oi Quer me mafiar, oi, oi, oi Não vais conseguir Quer me atrofiar, oi, oi, oi Quer me envenenar, oi, oi, oi Quer me mafiar, oi, oi, oi Não vais conseguir Mas sabe por quê? Não sei de nada Baby, eu sou o próprio rango Baby, eu sou o próprio rango, rango Rango, 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 rango Rango, rango, rango Me vai que riemo, nene, rango Me vai que riemo, nene, rango, rango Rangu, 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 Rangu Rangu, Rangu, Rangu Baby, eu sou o próprio Rangu Baby, eu sou o próprio Rangu Rangu, 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 Rangu Rangu, Rangu, Rangu Viva que riemu, nene, Rangu Viva que riemu, nene, Rangu, Rangu Rangu, 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 Rangu Rangu, Rangu, Rangu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri